Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, que ganho! Fala vagabundo, manos, com mais um vídeo de Rocket League, e hoje estou aqui com o meu kit tênis ESR muito lindo, na moral. Coloquei alfa console, obviamente, né, pra colocar esses itens marotos, porque hoje eu vou jogar um V4 contra os bots. Eu já separei que o modo que eu coloquei vai ser tipo o modo da lua, né, que eu joguei esses dias aí, só que agora contra os bots, e vai ser nesse mapa onde as goleiras estão mais pra frente, né? Aquele mapa lá de aniversário do jogo, um mapa daquele, como é que é? Do SARB, que é Super Acrobatic Powered World, não sei o nome, mas vamos lá. Um V4, olha só, é 10 minutos, não tem replay do gol, meu Deus! A gravidade... O que é a pera? Deixa eu concentrar aqui, já falo. Meu amigo, ó, a gravidade é baixa, o boost recarrega rapidamente, e a bola é gigante, né, como dá pra ver. A bola é gigante, é igualzinho aquele... Meu Deus, é igualzinho aquele modo que eu joguei com o Pagode e o Pet outro dia, só que agora não tem replay do gol e é 10 minutos, né? Ui, quase que eu peguei. Calma. Vamos vir aqui, eu não botei o Rumble, né, senão eu ia sofrer muito contra os bots. Tá, eu acho que eu vou sofrer demais pra fazer um gol. Por quê? A bola é gigante, o gol tá pra frente. Aí, mano, dificulta, né, não dá pra fazer gol de tabelinha. Tomei. Meu Deus, eu tomei gol do Buzz. Tomei gol do Buzz. É o Buzz, o Raja, o Maverick e o Hound. Tá, ninguém vai na bola? É, o Buzz foi. Meu Deus. Meu Deus. Hum, quase. O cara bloqueou bem. Me ach... Nossa, que paulada. Ah, não creio, mano. Que tiro que eu dei no gol. Uh. Aí. Deu pra dar o bloque. Não, não, não vai ser... Ah, mano, o Buzz é muito bom, velho. Não dá, mano. Ah, o cara tá bugado no gol. Minha chance. Nossa. Meu amigo, o cara deu o melhor bloque da história desse jogo. Não, só não foi o melhor porque não foi gol, né? Ah, mano, olha esse Raja, velho. O Raja e o Buzz tão trolando. Tão jogando demais. Nossa, que bucha, mano. Não. Acho bom, né? Aí, tomei gol. Aí, os bots são desumildes. Ah, desumilde demais, velho. Não entrou? Não entrou. Calma. Tirar aqui. O lado bom é que os bots não voam, né? Então, eu tenho essa vantagem no ar. 2x1. Eu não posso perder essa partida, hein? Encontro os bots sem Rumble. Calma, aqui eu não vou nem tocar porque eu tô... Atrás do meu gol, tá sem perigo. Vamos tirar pra cá. Meu Deus, aqui é gol. Gol. Nossa, mano, eu trollei com o bot. Não, não, não. Boa. Isso aí, chuta pro lado. Sai, bolinha. Não, meu Octane tá muito bonito, vai dizer. Tá muito lindo. Deixa eu tirar aqui pro lado. Usar a tabelinha, pegar os boostzinhos. Se bem que o boost recarrega automaticamente, né? Só não usar ele por alguns segundos. Tá, peraí. Os bots não tô nem tocando a bola mais. Eu só preciso encaixar um bom gol. Por isso que eu falei que nesse mapa aqui, mano... Ah, não. O bot me bateu. Por isso que eu falei que nesse mapa aqui é mais difícil. Porque a goleira não tá encostada na parede e dificulta mais pra fazer o gol. Meu Deus, eu não creio nisso. Meu Deus do céu. Aí eu entreguei. Aí eu fiz também, né? Mano, o bot defendeu, velho. Os bots tão possuídos. Errou, errou, errou. Errou. Golaço, golaço. Não, velho. Aí vai voltar esse gol deles. Não, que mentira. Maverick mentiroso. Hack, hack. E o Raja vai chutar. Pegar a bucha aqui. Bola quicou. Ó, o Raja quer me bater, mano. Que desumildância. Nossa, toquei de novo. Não sei como. Ah, não. Calma, a bola vai voltar aqui, não vai? Não, não vai. Ó, o cara tava ali voandinho. Nossa, o Buss tá agressivo. O Buss fez dois gols. Tem que ficar esperto com ele. É o artilheiro do time dos bots. Eu errei a bola. Tocar pro lado. Vai bater, vai voltar. Errou, errou. Pegar a bucha aqui. Calma. Aqui é a domínio. Mano. Ah, não. O que é isso? O bot me chutou aonde? O bot me picou lá, né? Nossa, que bom que... Aquele bot ali atrapalhou todo mundo. Não sei quem que é. Acho que é o round, né? É o round, sim. É o round. Humilde, humilde. Push. É gol, é gol. Vai, vai, vai. É gol, é gol. Gol. Nice. Calma, tirar pro lado. Beleza, sem muitas complicações. O bot passou lá, tadinho. Nossa. Aí foi... Joguei bem. Agora só. Não, não. Aí não tinha nem o que eu fazer, né? Fiquei sem ângulo. Chutei na empolgação do aéreo. Chutar pro lado. Tá 4x4, mano. Eu achei que... Pra falar real, eu achei que eu ia ganhar mais facilmente. Mas é que os bots também, mano... Me cagaram os gols, velho. Porque aí é de ficar triste. Calma. Bola vai quicar. Tá, deixa eu tirar pro lado aqui. Estou sem muita objetividade aqui nesse canto. Gol. Meu Deus, nem ferrando, Raja. Não. Nossa. Se entra essa bola. Nuclear do Raja. Que que é isso, velho? Não. Não, 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 não. Que que foi aquilo, mano? O bot me jogou lá no inferno com aquela explosão. Tirar aqui. Não, os bots estão de hack, mano. Na moral, eu não entendo, velho. Vai, sobe, sobe. Ó, quer embater já. Já escutei o barulhinho. Chubão, chubão. Os bots são espertos. Eles não vêm pra cá porque eles nem precisam, tá ligado? A bola não tá... Uh! Não. Não, 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 não. Não, ainda pegou o boost, velho. É muita desumildança. Tirar aqui. Tocou. Minha chance. Ah, eu fiquei sem muito boost. Aí não deu pra... Pra tocar muito forte. Pegar aqui os boostzinhos. Pegar o boostzão. Vem. Toca pra mim. Eu sei o que tu quer. Nice. Calma. Calma, nice. Essa gravidade... A bala não caiu nunca. Go, 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 go. Nice. Agora tu não defende, né? Maverick. Acho bom. Tirar pra lá, né? Antes que dê algum problema. Pegar os boostzinhos aqui. Nossa, o botão... Mano. Ah, não. Acho que eu enganchei na trave ali. Deixa eu tirar aqui. Uh! Tocar aqui. Beleza. Pegar o boost. Aí, gol. Aí, não defende. Aí, aí... Tomei no... Na rabiola. Tomei outro gol. Que? Eu nem vi esse bot. Maverick. Mano, Maverick tá jogando demais. Ele é o último do time deles. Não sei nem como. O cara tá... Jogando demais. Tirar aqui. 6x6, mano. Meu amigo. Tá mais disputado do que eu imaginava. Pegar o boost aqui. Deixar os bots... Pelado de boost. Ok. Não, foi em cima. Que mentira. Não vou nem na bola. Espera ela vir aqui. Os bots estão tancados no gol, mano. Ó o artilheiro deles, o buzz. É o buzz e o round. O round tá discreto na partida, mas quando tem a chance... É caixa. Olha aí. Não. Aí. Vai tocar, Raja? Tirar? Tirei de dois bot. Tirei de mais um. Gol. Nossa. Aí joguei bem. Não, não, não. Desumilde, desumilde. Não querei. Mano. Uh. Quero nem saber também. Aqui é tudo gol de meio campo. Ah, sim. Tá bom. Tá bom que ele me explodiu. Meu nome é... Ananias. Ah, mano. Acaba. Pegar aqui. Tocar. Lá, tirei. Nossa, bicuda 8x7. Só segurar. Não preciso nem mais atacar muito. Mas a graça é atacar, né? Opa. Não. Aí, ele errou. Ele errou. Meu Deus. Prendi até o fôlego aqui. O negócio é... O que é isso, mano? Pode meter uma bicuda do ano. Nossa, tirei. Meu amigo, essa tirada salvou o meu dia. Gol contra. Meu Deus. Tira. Aí, gol. Aí, gol. 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 Tira aqui. Mais um gol. Mais um gol. Não. Esse é um gol tão bonitinho. Mano, eu cansei, velho. Cansei, mano. Esse aqui é o bot das explosões, velho. Maverick me explodiu quantas vezes? Meu amigo. Foi mais de 3, certeza. Calma. Ah, é. Nessa gravidade aqui não tem nem o que fazer, né? Enfim, GG. Ganhei dos bots com o meu TNT SR. Mano, muito bonito. Eu gostei demais dele. Coloquei os itens no Alpha Console. Ficou top demais, mano. O Maverick acabou ficando em primeiro. Eu sabia. Ele tava em último. Pulou pra primeiro. O cara jogou demais. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ganhei aqui dos bots no modo lunático aqui, né? No mapa aqui. Digamos que de hockey, tá ligado? Onde as goleiras ficam mais pra frente. Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Não custa nada. E me ajuda muito, beleza? Até isso, galera. Valeu. Falows. E eu fui. E aí E aí E aí Obrigado.